Oi pessoal, aqui é o Diego Remos do Startupi.com.br Acabei de chegar em São Francisco e vim do aeroporto direto para The Barrel House O lugar onde vamos promover a Startupi Con Valley Miss Brasil Na noite de 13 de setembro Quem está aqui nos recebendo é a Lô, tudo bem Lô? Tudo bem, bem-vindos! Você é brasileira também e fala um português, tão lindo ainda É, não, eu quero preservar isso, eu acabei de virar americana, mas do lado do Brasil está forte aqui Há quanto tempo você está aqui? Há oito anos Uau, e você é dona da Barrel House? Meu marido é sócio da Ferreiro Del e a gente nasceu nesse prédio que tem mais de 100 anos de idade Sobreviveu aos terremotos E ele estava aqui quando tudo aqui era uma fazenda E aqui era um lugar onde tomava vinho, wine tasting, né? Então a gente vai ver lá dentro Isso é um bom sinal É Dizem que na época da lei seca era o lugar secreto onde os mafiosos bebiam Esse lugar é o lugar onde se negocia coisas, é o lugar onde se... Ah, desculpa, então a gente não fala sobre isso Excelente Não, esse é um lugar que resistiu a terremotos Que tem toda essa história aí que era a fazenda e agora é um bairro super bacana aqui Tem um monte de loja bacana de escritórios Vamos dar uma olhada? Uau Gente Todos esses cartazes que vocês vão ver aqui foram os shows que a gente já teve aqui Ah, você falou que a Ferreiro Del começou aqui Começou aqui Aqui embaixo sempre foi só pra show e apresentação pra cliente Lá em cima, depois eu te mostro, foi onde a agência nasceu mesmo Então, olha, tudo original, quase cem anos de história Gente, essa madeira aqui, caramba Oi, hello To the Brazilian people Will you be here on the 13th? If you want me here, I'll be here Oh, it'll be a pleasure You're more than... I'll be helping set up, that's for sure Então, esses lustres são originais Aquele litral grandão que batizou o nome Barrow House Can we... can we... Flot up the Barrow House? Does it mean something... Barrow House? De... de... de barril De barril mesmo Porque era onde... É, aqui eles estocavam vinho E você fazia o tasting Foi assim que isso nasceu, esse prédio nasceu Que legal, gente, olha E hoje aqui, a gente faz eventos A gente, por exemplo, quando tem shows grandes aqui A banda antes vem e toca, tipo garagem Só pra amigos aqui E... Teve alguma recente? Teve Hey, ah... Do you remember? What the name of the festival, the music festival we have here in San Francisco And the band came... Noise Pop Noise Pop Noise Pop festival? Noise Pop Or the one in the park Yeah, the land... What's the name? The land... Outside of land? Oh, Outside Lands Outside Lands Outside Lands Yes So, two or more bands came here to play before the event That's interesting Like a pre-show Yeah Very VIP Yeah And we invite friends Everything's free Pode ser em português É verdade É... Então, a gente convida o mercado Só vem... É um lugar secreto Só vem quem conhece Quem tá convidado É... É sempre tudo free Nós temos clientes que providenciam as bebidas E a gente só passa um chapéu pedindo doação Porque aí a banda escolhe pra qual ONG eles querem doar Então, a gente já levantou aqui tipo 5 mil dólares em doação É... É... Numa noite dessas Numa noite dessas É... Nossa É muito, muito legal E ainda tem uma parte aqui em cima, né? Tipo, mezanino É... Aqui, o dono... É... Porque isso é alugado O dono é um fotógrafo da época das antigas da propaganda Então, ali... É... Vamos ficar na luz Eu acho que senão... É... Não se preocupe, não se preocupe Pode ficar à vontade Aceita um sofazinho É... É... Olha, vamos estrear sofás Vamos, pois é Que chique, gente Vocês viram... Ouviram a Lô contar a história daqui? Qual é o perfil desse lugar? Quem vem aqui fazer o quê? É um lugar que tem história Que tem uma... Uma tradição Que é... Quando você entra Dá uma sensação de... É... Um lugar pra ser explorado, sabe? De tanta... Coisinha E vai ser... É... E vai ser bem intimista mesmo É... Quantas pessoas já entraram aqui? Ao mesmo tempo? Acho que o show maior que a gente teve Foi... E é 300 pessoas o máximo que pode Porque... Senão desaba É... Uau... Ele resiste o terremoto Mas não resiste mais que 300 pessoas Pelo menos não pulando, né? Se for um show de rock Se for um show, é Essas 300 pessoas estavam todas de pé pulando E era o... Ah... Eu vou te mostrar quem era o cara que tava tocando Foi super animado O cara da... Não é da Jamaica É... Esse daqui é o lugar que teve um pifimoto Uau... Enfim... E a gente doou tudo pra... Pra... Pro país dele É... Foi muito bacana Pra reconstruírem lá É... Nesse palco aqui, pessoal Provavelmente a gente vai fazer a mesa do debate Os investidores E também os empreendedores que forem selecionados Que estão se inscrevendo já Também vão se apresentar Vai ser tudo em inglês Porque é pra compartilhar com o mercado daqui Em São Francisco Em toda a região do Vale do Silício Como é fazer negócio inovador no Brasil O que tem de desafio O que tem de oportunidade E nada melhor que dar a palavra Pra investidores, mentores e empreendedores Que é o que a gente organizou Pra noite de 13 de setembro Aqui na... The Barrel House Em São Francisco Que é uma entradinha lateral Na... Second Street É... Aqui é a Terrama Terrama Street Mas é realmente... É uma... É uma... Ruazinha Ali Com a... Second Eu vim A pé do metrô Da estação É... Montgomery E foram tipo Seis minutos caminhando assim Três, quatro quadros É tranquilo A noite aqui é tranquilo também Pessoal Sim É... Vocês vão perceber que É... Faz parte da... De São Francisco A... Que é uma das cidades que paga melhor Pro homeless Então a gente tem muitos amigos homeless Mas eles são amigos da gente Eles conhecem o Barrel House Eles respeitam o Barrel House Mas são... Homeless E eles às vezes não tomam banho E eles ficam ali fora Ok Mas eles não... Eles não... Trazem nenhum problema pra gente É... É uma das... É uma das coisas que acontece na Califórnia É a Califórnia inteira Não é São Francisco É uma das melhores mesadas Pra... Pra homeless Nem todo o país E como não... É um lugar que não tem extremos de temperatura Nem muito calor Nem muito frio É a cidade ideal Pra se morar na rua Então nós temos alguns amigos E de quanto é essa mesada? É um pouco mais de mil dólares Olha... É... Poxa É... Então é... É bem conveniente Esse pessoal é bancarizado será? Ou recebe em cash mil dólares? Não sei como funciona Que... Que... É... É... É São Francisco É muito São Francisco São Francisco é um lugar que acolhe todo mundo Assim como a gente foi acolhido Há oito anos atrás Quando a gente se mudou do Brasil pra cá É... É um lugar que a gente vai em festa Onde tem os caras da Pixar Os caras do Google Os caras... E... E tem todo mundo ao redor da gente Celebrar a nossa brasilidade O bom do Brasil Eu acho que São Francisco tem essa característica Que abraçou a gente de um jeito Que a gente não... Não consegue esquecer mais É bacana mesmo Ah, que interessante Bom... Estou chegando Já estou me sentindo muito bem recebido E aprendendo coisas aqui Então é isso pessoal Fica a dica Startupi.com.br Barra Con C-O-N E... 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 E...